Salve, chat! Vocês mentiros afiaram a passar de todo o xadrez da DLC de uma vez só, sem tomar dano em nenhum deles! Mas isso é impossível! Por que vocês fazem isso comigo, chat? Pare imediatamente de comentar de desafios aí, mano! Pare! Vamos lá, chat! Preparem-se pro salto! Ó, chat, a gente vai conversar com esse cara aqui e a gente vai ir na opção dele da contenda. Porque na contenda a gente vai enfrentar todos esses camaradas aqui de uma vez só, mano! E bora lá, sem tomar hit! Aí, ó! Aí o bagulho gira, ó! Tá vendo? Aí ele gira o bagulho de trás pra frente, que aí a gente enfrenta todo mundo de frente pra trás! Aí todo mundo de trás, tá ligado? Bora lá, chat, ó! Esses caras aqui, mano, ó! Eles balançam a bundinha e caem em cima de mim, ó! Balança e vem, tá ligado? Chat, deixa eu mostrar a parada pra vocês que eu aprendi, mano! Eu chamo de dash e reverso, se liga, ó! Você vem e dá o dash de costas, mano! É o dash e reverso, mano! Dash Michael Jackson, ó! Pelo menos eu consegui uma vez! Olha lá, vambora! Pra vocês também! Ó! Calma, que agora eu tô sério, mano! Agora eu tô sério! Aí, ó! Tô analisando tudo, mano! Tô analisando... Tô analisando cada um dos movimentos, mano! Eu não vou ser acertado! Porque eu tô analisando todos os movimentos! Uh! Bate aí, chat! Foram pro céu, viraram anjinhos! Uh! Olha o anjo, carinho! Raut 2 é com o cavalo! Ó, aqui dá pra acertar ele! Toma! Cavalo é fácil, hein, mano! Ai! Nossa, quase que ele me acerta com essa espada aí! Beleza, ó! Aqui dá pra acertar um! Toda vez que ele fica a espada, na hora que ele coisa, tapa na cara dele! Aqui, afasta! Toma! Toma! Aqui dá dois! Bora, hein, chat! Aqui são 20 tapas! Ai! Eu esqueci que ela pula baixo, mano! Olha, ela pula baixinho, tem que dar dois pulos! Eu esqueci! Eu tô tão acostumado a jogar com os outros personagens! Burrice! Você não viu nada! Vem! Vem! Tchau! Tchau! Bora! Toma! Toma! E, chat, se vocês estiverem duvidando da veracidade de que eu, de fato, passei isso, eu vou deixar aí embaixo, no link da descrição, a partida completa em que eu passei de todo sem tomar dano, que eu vou postar no meu canal secundário, beleza? Aguardo vocês lá! Agora foca! 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 Toma! Mano, tem que ser rápido, veloz! Nossa, mano, ele tem uns dentão feio, hein? Olha aí! Olha os dentão dele! Nossa, mano! Caramba! Aqui o negócio é a concentração, mano! Aham! Dessa vez deu no pulo baixo! Quantos? Quantos já foram, chat? Quantos, mano? Olha, ele fica toda hora! Vem! Vem! Vem, não tá comigo! Ai, mano, vem você, ui! Eu que vou! Eu tenho que esperar bater na sua cabeça, ui! Olha lá! Para de mim! Oh, mano! Eu tô ficando pistola! Para! Para! Olha a musiquinha! Nossa, se eu tivesse terminado de ir com a música, ia ser lindo, mas foi feio! Ah! Yeah! Ih, oh, ih, oh! Olha o coice! Ó, chat, agora... Ó! Você viu que ele fez assim, mano? Vim em paz, amigo! Agora nós vamos apagar umas velas, mano! Toma! Esse aqui eu acho tranquilo, hein? Esse aqui eu acho de boas! Calma! Beleza, foi! Ih! De primas! De primas! Vamos esperar uma boa oportunidade, mano! Tem que jogar com inteligência, chat! Não adianta jogar afobado, mano! Vem afobado assim, não! Vem afobado assim, não! Olha pra ele, constante foco! E o cara lá atrás, dançando, mano! Sem cabeça! Ó, é o último! É o último! Nossa, eu vou passar de prima! Não! Não! Não, não, não! Eu zinquei, mano! Caraca! Bom vacilão! Uh! Ah! É... Ah! Bom! Uf! Ó, ele mudou o padrão de movimento! Cuidado! Tá lá, tá lá! Todos agora! Calma! Yes! Toca aí, mano! Ah lá, mano! Você foi pianizado! Yes! Olha o cara sonhando com a guinotina! Tá, bora! Engarda! Opa! Engarda, lava a louça! Toma! Vou tentar focar... E um de cada vez, velho! Tá, vou focar os cabeção que eu acho que eles dão mais dano, porque eles são maiores, né? Praza de sentido, não? Calma! Vai! Não! Eu não estou suportando mais! E lá vamos nós de novo! Caraca! Vem, irmão! Vem! Que eu vou te deixar afiado, filho! Toma! 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 Nossa, eu já vou jogar todas as cabeças nele, velho! Toma! Tá, voltamos aqui de novo! Beleza! Aqui estamos nós! Não! Não! Quero pegar as cabeçudas, mano! Quero as cabeças grandes! Toma cuidado, né? Eu não acredito nisso, cara! Puta merda! É a minha revanche contra você, mano! Eu vou começar a bater em você! Tô craque nesse aqui! Nada me para! Bora! Só os cabeção, mano! Não quero jogar só os cabeção nele! Cuidado com os Brook passando, mano! Olha os Brook passando, ó! Eu acredito, chat! Vocês acreditam! Eu tô sentindo! Agora! Yes! Olha lá, mano! Ele tá se segurando, mano! Ai, eu entrei na tua mente! Ai, chat! Final, olha! Ela é contadora, mano! A rainha, contadora! Histórias! Toma! Tá, tem que ficar esperto aqui, ó! Beleza! Mais um! Concentração total aqui! Ai, eu errei ela! Mano, é impressão minha! Pera aí! Ela é rica? E esse satinho que tá me ajudando é os Robin Hood? Oi, pessoal! É impressão minha! Toma! Ai, eu errei, velho! Calma, calma! Ai, eu fui bater! E aí eu ia bater e bater de novo! Quê? Eu vou ter que ir tudo de novo! Não tem jeito! Fiquem assistindo aquela de vocês, fracotes! Toma! Toma de novo! Toma outra! Mais um! Pá! Pá! Pum! Calma! Pelo menos eles foram pro céu, né? Cavalo! Olha no meu olho, cavalo! Olha no meu olho, mano! Não esconde o olho, não, mano! Bora, chat! São 20, conta comigo! 1, 2, 7, 8! 14, 15, e bora! 19, 20! Nossa, olha o look! Caraca! Tô malhando! Caralho, o maluco é brabo! Agora nós vamos soprar umas velhinhas, mano! Eu vou soprar esse cara! Nossa! Ele vai ver! Ele vai nem entender, mano! Vai ser só... Tati, agora é a soprada final, mano! Vai ser assim, ó! Ai, mano! Agora é a torre! Torre! Mano! Mano, você não vai nem entender, ó! Uma cabeça! Sete! Acho que só mais um, velho! Oito! Segura a cabeça! Se não a princesa cai mesmo! Olha lá! Ele segura! Esse é o momento, mano! Esse é o momento! Bora! Toma, uma! Ai, ai! Calma, calma! Calma! Vamos jogar com calma, dá calma! Calma! Dois! Ai, mais um! Ai, ai, ai! Ai, quase! Toma outra! Ai, vai daí agora! Tá quase, tá quase! Tô sentindo! Tô sentindo as minhas forças Indo embora! Toma! Ai, mais um! Meu Deus! Acho que foram seis ou sete, velho! Nossa! Eu saí lindamente! Foi lindo aquele desvio! Mais um! Mais um! Mais um! Errou! Ai, eu achei que eu ia tomar! Vem, vem, vem! Ela não para, mano! Yes! Conseguimos, sete! Terra! Filho! Vem cá, filho! Conseguimos! Macarrão! Conseguimos, neném! Macarrão, fala pro pessoal aí! Quem gostou, não esquece de deixar o like E se você duvidou que eu realmente passei tudo Corre no link da descrição E vai lá pro meu canal secundário Que a partida tá lá completinha pra vocês Sem memes, sem edição, sem cortes E o macarrão tava aqui acompanhando tudo Ele tá de prova E deixa aí os momentos favoritos E mais comentários de desafios aí no chat E um detalhe, chat Que eu acabei de olhar aqui na gravação É que a partida durou 5 minutos e 50 e poucos segundos Desafio concluído Hã?